Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô trazendo um vídeo até que legal aqui pra vocês, que é reagindo ao Bruce Lee, eu nunca trouxe no canal, vamos ver, mano, eu já assisti alguns, mas eu acho que esse aqui não, vamos reagir aqui, eu nunca assisti, e assim, eu nunca, nunca pensei em trazer pro canal, agora eu tô trazendo, espero que vocês gostem pra trazer mais, vamos lá começar aqui a assistir, é muito longo então, olha, parece que é uma escolinha, escola de karatê, vou pular um pouquinho aqui, porque é muito longo, e a imagem é ruim, porque é antigo, e são adultos, olha E aí ele corta 100 caras, mano, tudo é tudo E agora o pau vai quebrar Toma, 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 nossa, mano, hoje tá aquele cara aí E eu acho que ele morreu Ele morreu Ah, o Bruce Lee tá tipo assim, ó, pode vir todo mundo, hein, mano, pode vir que eu aguento Tu é doido, é muito fera, sou fã de era, nem porque morreu, mas ainda sou Toma Mano, eu já vi esse negócio aí, mano, dói, dói, e esse negócio que ele tá usando que tem essa taruga ninja, que o Michelangelo usa, mano, isso dói muito, é pior do que um chicote. Olha a cara do velhinho, ele tá sorrindo, mano, aí ó. Será que vai lutar contra ele? Eu acho que vai lutar contra ele, hein? Mano, olha esse negócio que eu tenho na orelha, um cabelinho, grandinho, que eu tenho aqui, ó. Tu, esse cabelo é isso? Mano, olha esse negócio que eu tenho na orelha, um cabelo, 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 um cabelo. Não, é, tá aí embaixo, na descrição, mas vai lá aí pra ver o título desse episódio aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós mando carta humilhando ele. Agora, todos me escutem. Prestem muita atenção. Não somos doentes. Não somos doentes, não somos doentes, não somos doentes. Não somos doentes, não somos doentes. Não somos doentes, não somos doentes. 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 Simples. Mano, esse cara é muito poderoso, sério, é muito poderoso, mano, mano, ele tá derrotando esse México, esse México, eu já vi ele lutando, ele é, mano do céu. Ele teria vencido você, se não estivesse doente. Só cidadãos japoneses e pessoas com autorização podem entrar daqui. Eu acho que o Bruce Lee não vai errar aí, não. E acabou, galera. O vídeo foi esse pra vocês terem gostado. Muito obrigado por assistir. Vai ter mais o Rex de Bruce Lee, de Jack Chan, muitos o Rex aí, obrigado. Deixa o like. Obrigado.